Estamos aqui mais um ano prestigiando a Expo Vale com o pessoal apoio da Cia, que valoriza muito essa causa através do nosso amigo Paco. Então é muito bom, nós aproveitamos essa oportunidade para estar trazendo os amigos ao estande, distribuindo, nós temos várias formas de estar sendo apoiado, ajudado com o amor desses pacientes. Então como nós podemos ajudar? Nós aproveitamos o estande, a nossa barraca do amor aqui na Expo Vale, para estar trazendo os amigos e distribuindo. Nós temos a ação entre amigos, nós ganhamos uma moto da Rondomotos mais uma vez, então ele nos forneceu essa moto para transformar uma moto em 50 mil, 100 mil. Então para quê? Para dar manutenção mais um ano ao hospital em Porto Velho, para dar amor para esses pacientes. O nosso objetivo é que esse paciente, podendo ser atendido em Porto Velho, ele deixa de estar longe da família, tendo esse apoio da família próximo à sua casa, deixando de ir para Barretos. Porque hoje nós temos médicos capacitados, tanto vindo dar treinamento para os nossos médicos, registrados ao Hospital do Amor em Porto Velho. Temos também alguns médicos ortopedistas vindo de Barretos, se locando com muito prazer, com muita capacidade, porque tem muitos anos de experiência em Barretos, vindo atender os nossos pacientes em Porto Velho. Então isso gera segurança para esse paciente e com certeza ao lado do seu familiar, com o apoio, com o amor que o Henrico Prata tanto reforça, tanto é que o próprio nome diz, antes era o Hospital do Câncer, hoje é o Hospital do Amor, em função do carinho e do apoio dos familiares, que é essencial na recuperação desse paciente. Além da nossa opção, ação entre amigos, nós temos hoje essa camiseta, nós temos vários apoios aqui em Ariquemes, patrocinando essa camiseta, com o objetivo também de levantar mais um valor para a manutenção desse hospital, para a construção desse hospital. Então tudo é muito bem-vindo, nós temos essas duas ações, essas duas frentes. Hoje nós estamos também arrecadando os lacres das latinhas, então é uma coisa tão simples, né? Estar ali comemorando com os amigos, você aproveita esse lacre. Para que esse lacre? Nós conseguimos, dia 7 de abril, nós recebemos 40 cadeiras de rodas para esses pacientes do Hospital do Amor, através desses lacres que foi ali através da confraternização familiar. Então isso aqui é um exemplo, né? Está aqui o nosso flatres, todo mundo que passa, os catadores de latinhas estão vindo nos ajudar. Temos a dona Eva, que é uma parceira, trazendo aqui para a gente. Então está todo mundo ajudando. Obrigada. Nós temos também outras formas, tudo é muito bem-vindo, para aproveitar tanto no nosso leilão, quanto no nosso bazar. Então o que puder, qualquer dúvida também, nós estamos aqui para orientar, que nós não soubermos, nós vamos ligar em Barretes e buscar informação para dar apoio para essas famílias que precisam desse carinho e desse amor. E quem quiser contribuir com o Hospital do Amor, como proceder? Nós temos vários apoios. Então nós temos a São Luís Calçados, que hoje tem ação entre amigos, tem blocos de doação espontânea, tem as camisetas, Supremates, nosso amigo Paulão, Casa do Agricultor, todos esses que eu estou mencionando são ex-coordenadores. Então a família do amor vem crescendo e mais uma vez a Ariquemes saiu com mais de 1 milhão e 400. Por que esse número é tão grande e foi o maior do Brasil? Porque muitas famílias se juntaram. Nós representamos hoje, através do meu pai, Valdir Fernandes, o décimo leilão. Mas por que o décimo? Foi uma soma de vários coordenadores, porque Ariquemes, Montenegro, Rio Crespo, muitos municípios apoiam essa causa. Por isso que vem crescendo, né? O número é uma consequência dessa parceria. Temos também a Farmácia São Paulo, na Avenida Tancredo Neves, temos o Carlão da Desclaron. Então lá na Pirete Engenharia, que é a nossa empresa, nós estamos lá à disposição. Nós temos também uma pessoa muito capacitada para estar nos orientando, a Eliane Morez. Ela trabalha no prédio do PROCON. Ela é a nossa pessoa cadastrada e preparada para encaminhar o paciente com diagnóstico de câncer. Ter esse diagnóstico, nós fizemos também esse folder. Ele é o auto-explicativo, dando orientações a esse paciente. Porque ter diagnóstico positivo de câncer, é só nos procurar. A Eliane vai estar fazendo o cadastro, pegando a documentação necessária e encaminhando para Porto Velho. Lá sim vai ser feito o diagnóstico, ser avaliado se vai ser atendido em Porto Velho ou se vai para Barreiros. Aonde vai ser o melhor lugar para ser atendido. Mais uma vez, convidando todos vocês para mais um ano, né? Nós não estamos começando, é só uma continuação. Porque todos vocês já conhecem essa causa e vêm nos ajudando. Próximo à Escoária, em agosto, teve a sua inauguração. Então isso fortalece essa causa. Nós sabemos que muitos pacientes já estão sendo atendidos naquela estrutura. Então isso é maravilhoso, né? São vidas que estão sendo transformadas através de um gesto de várias famílias unidas para salvar o marido e fortalecer essas famílias que estão passando por essa fase de amadurecimento, de união entre as famílias. Estamos à disposição. Muito obrigada. E mais uma vez agradecer a toda essa estrutura maravilhosa da Escovada.